A Kazan mandou uma nota pra gente e disse que identificou o problema. É um defeito na bomba que controla automaticamente o nível da água. Já foram tomadas todas as providências pra troca dessa peça. Até a conclusão do conserto, uma equipe técnica vai monitorar o reservatório, mas já há uma informação de que parece que tá resolvido esse problema nessas horas em que a gente editou a matéria, em que eles se deslocaram. Que bom pra comunidade de Forquilinhas que agora não vai ter que enfrentar essa lama toda, dessa água vazando, né?